Isso é o DJ Fonseca, o chefe do Mandela E se é o GFDC, o alfa do Mandela Eu já tô cansado, não aguento mais Vou dar vez, ela fala que vai Chega na hora, me deixa esperando Não manda mensagem, eu não quero mais Vai, vai, tá fodida Sua piranha maldita Vai vir correndo atrás Eu vou tá lá na sua amiga Botando minha pica, tirando minha pica Botando minha pica, tirando minha pica Botando minha pica, botando minha pica Botando minha pica, botando minha pica Ela ficou com ciúme, de novo de historinha Bate o pé e fica até brava Ficou-me sua amiga, nas ideias de resumo Joguei na mente dessa vagabunda Pode chamar ela de novo, que eu fodo as duas juntas Eu fodo, eu fodo, eu fodo as duas juntas Eu fodo, eu fodo, eu fodo as duas juntas Vai, 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 vai E se é o GFDC, o alfa do Mandela Eu já tô cansado, não aguento mais Vou dar vez, ela fala que vai Chega na hora, me deixa esperando Não manda mensagem eu não quero mais Vai vai Tá fodida Sua piranha maldita Vai vim correndo atrás Eu vou tá lá na sua amiga Botando minha pica Botando minha pica Botando minha pica Botando minha pica Ela ficou com ciúme De novo de historinha, bate o pé e fica até brava E come sua amiga, nas ideias de resumo Joguei na mente dessa vagabunda Pode chamar ela de novo que eu fodo as duas juntas